Ação integrada entre a Defron e também a Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade realizaram uma grande apreensão de drogas e também armamentos pesados. A apreensão aconteceu em uma região de mata localizada às margens da MT 199 lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Além de mais de 100 kg de entorpecentes apreendidos, foram apreendidos também fuzil 556 e um fuzil .50. A doutora Bruna Laete, delegada da Defron, falou das ações conjuntas entre a Defron e também a Polícia Judiciária Civil de Vila Bela no combate às organizações criminosas que vêm atuando em nossa região. Desde o ano de 2022, nós intensificamos o trabalho de repressão ao tráfico de drogas. Então, é um trabalho longo e árduo. Então, em 2022, 2023, nossas equipes da Defron, em conjunto com as delegacias, principalmente de Vila Bela e de Pontes Lacerda, vieram fazendo levantamento de informações, de modos operantes, de pessoas envolvidas no crime na região, em específico do tráfico. E agora, no ano de 2024, nós estamos colhendo bons frutos. Então, foram várias apreensões, todas em forma conjunta com as unidades da Polícia Civil aqui na região. E essa de hoje é mais uma apreensão de sucesso, em que a sementinha foi plantada lá atrás. Então, é um trabalho de muita persistência, é um trabalho árduo, desenvolvido pelas equipes das unidades da Regional de Pontes Lacerda, e em específico, nessa de hoje, de Vila Bela e da Defron. Nessa ação, foi feita, toda a ação foi acompanhada pelo doutor Camargo, que irá detalhar como ocorreu, como se deu essa apreensão. A partir da apreensão, nós daremos continuidade à investigação. Então, essas investigações, além das apreensões que vêm ocorrendo no ano de 2024, nós temos também, em decorrência delas, investigações complexas. São investigações que nós estamos dando andamento a partir dessas apreensões, para que a gente consiga chegar, tanto naquelas pessoas que trabalham como operários do tráfico de drogas, operários das organizações criminosas, mas também aqueles que estão acima da hierarquia, aqueles que são os donos, aquelas pessoas que estão recebendo grande lucro dessa atividade criminosa. Então, a continuidade dessa apreensão, como de outras que ocorreram, será com o objetivo de chegar ao maior número de pessoas envolvidas na organização criminosa ou associação, e também a sua descapitalização. O delegado da Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade, Dr. Luiz Camargo, deu detalhes sobre esta grande apreensão de drogas e também de armamentos pesados que foram encontrados enterrados em uma região de mata, às margens da MT-199, o principal corredor de ligação entre o Brasil e a Bolívia, ali na região de Vila Bela da Santíssima Trindade. A ocorrência aconteceu por volta de 8h30 da manhã, ocorreram as apreensões de grande quantidade de entorpecentes, de formas variadas, materiais assemelhados à pasta base, ao skank, um derivado da maconha e também um rachis, totalizando cerca de 100 quilos, que ainda vão ser periciados e encaminhados à Politec para fazer a perícia de natureza, constatação de natureza e a quantidade real de apreensão das drogas. Também foram encontrados dois fuzis, um de calibre .50, que é de uso proibido, inclusive, somente as forças armadas podem usá-la, esse tipo de armamento, e um fuzil calibre .556, também, de fabricação americana, de uso restrito, mas também podendo ser utilizado pelas forças de segurança pública. Foram feitos trabalhos de investigação preliminar e monitoramento contínuo, análise, monitoramento contínuo, campana, revezamento entre equipes, tanto a equipe de Vila Bela quanto a equipe de Defron fizeram esses revezamentos. E, ao investigar os vestígios, os rastros da mata que ficavam nas proximidades da apreensão, foram observadas anormalidades e fomos acompanhando os rastros e identificamos esses armamentos e essas drogas enterradas na área de mata mesmo, mata fechada, inclusive. Bom, doutor, quantas pessoas que foram detidas fazem parte do grupo terminoso aqui na região? Então, nessa ocorrência, aparentemente, não tiveram apreensões, prisões, não foram encontrados suspeitos nas proximidades do local, até porque é um local de difícil acesso e também de pouca circulação de pessoas. Mas as investigações de seguimento, certamente, vão revelar aí possíveis beneficiários dessa droga e a logística de escoamento e armazenamento dessas drogas. Bom, doutor, o fato que chama atenção é a skunk, né? Está sendo muito comum aqui na região a apreensão de grandes quantidades também. Volto até a repetir, né? Porque é uma surpresa mesmo a quantidade de apreensões em tão pouco tempo, né? Em três meses, a gente aprendeu grande quantidade de skunk, que é um considerado um derivado de uma maconha mais potente, mais refinada, com maior valor agregado de mercado também, né? E, inclusive, chama atenção porque não há uma região onde é comum esse tipo de apreensão, normalmente é no Mato Grosso do Sul, mas também faz parte de uma linha de investigação aí que provavelmente a doutora Bruna e sua equipe vão estar monitorando e provavelmente já devem ter algumas informações a respeito disso, juntamente com a Polícia Federal. Volto até a repetir, em todas as minhas entrevistas, eu costumo até agradecer, né? Porque a Polícia Civil também depende de informações da sociedade, da participação social, é até uma responsabilidade do cidadão passar qualquer tipo de informação, por mais que ele ache que não seja relevante, mas em conjunto com outros tipos de informações convergentes, nasce com uma possível investigação e até ações e operações policiais derivadas dessa simples informação.